Tudo que eu quero é estar perto de Ti No Teu braço, meu Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai Eis a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Eu quero estar na casa do Pai Poder em Tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti